Pega, pega! Últimos capítulos. Luísa anda tendo alguns enjôos suspeitos. O que foi, Luísa? Luísa, você está se sentindo mal? Senta aqui, senta. Você está branca, minha filha. Luísa, pega. Luísa. Mas ela nem desconfia qual é o motivo. A mulher veio mais rápido que eu pude. Você está com a cara boa, mas o que aconteceu? Eu estou bem, eu estou bem. Eu só estou tomando soro. Eu estou grávida. Hoje, pega, pega! Eu estou grávida.